Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, um homem de 23 anos, suspeito de assassinar outro da mesma idade, foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva pela Polícia Civil. O homicídio aconteceu em setembro do ano passado, quando a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em um bar. A prisão foi realizada na comunidade de Baixa Quente, área rural de Araçuaí. A investigação apontou que a motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas. Os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 e 15 munições. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e as investigações da polícia continuam.